Música Mas eu desmedia cuidar do meu filho Me desce, te abraça, oito tem maldade Quantas vidas eu visei, palhaço, um gatilho Dinheiro traz loucoto, mas também atrai covarde Mãezinha desmedia cuidar do meu filho Me desce, te abraça, oito tem maldade Quantas vidas eu visei, palhaço, um gatilho Dinheiro traz loucoto, mas também atrai covarde Fica tranquila, mãe Pode deixar todo ingênuo com os malfeitores Que exalam pão foraz Quero distância, prefiro o cheiro das flores E os louvores Vira e mexe, ouça, mãe Pra tentar buscar um pouco de paz de espírito Pois Obrigado por assistir Obrigado por assistir